As histórias que nos deixam revoltados, a alegria em um bar acabou em desespero. Isso porque um atirador mascarado invadiu o lugar, matou o rival e também uma inocente, uma professora que estava naquele momento ali no bar, Lúcio. Então, exatamente, a Santa Dora da Platina ocorreu isso. Imagina você, Luciano, o cara entra com toca balaclava, mascarado, com colete a provas de bala. O bar estava lotado, essas imagens que você está vendo aqui no Cidade, é a movimentação, o desespero das pessoas. Olha ali, ali estariam, então, o Patrick, 32 anos e a professora Lucinéia, 42 aninhos, hein? A Lucinéia foi morta porque estava no lugar errado, morta por engano. O alvo, segundo a polícia, era o Patrick, porque ele teria várias passagens criminais, estava devendo. Esse atirador chegou lá num carro prato, estacionou, olha o carro ali, depois ele fez isso, tacou fogo no carro e olha quantas pessoas que havia no bar, Luciano. Esse atirador entrou e abriu fogo, seis tiros acertaram, então, o Patrick e um tiro na professora. Depois da morte dessa professora, o colete esternou ali, é claro, o pesar, porque uma professora, uma pessoa de boa. E nós conversamos lá na região com o delegado responsável por essas investigações para saber quem é o cara mascarado de colete balítico. O delegado traz mais detalhes sobre as primeiras investigações sobre este caso. Vamos acompanhar. Esse homem, de 32 anos, já é conhecido no meio policial e possui várias passagens por crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio. Porém, essa mulher, de 44 anos, ela não possui a passagem e é uma professora muito benquista na sociedade platinente. E, segundo o preliminarmente apurado, o executor teria a intenção apenas de matar esse homem. E acabou atingindo essa mulher que foi a óbito no local com apenas um disparo. Já se vejo a situação complicada. Santo Antônio da Platina tem 48 mil habitantes. Um crime dessa proporção. Duas pessoas mortas dentro do bar. Imagine o pavor, o clamor que gerou na cidade, Luciano, nas últimas horas. Imagens fortíssimas, né? Imagens fortíssimas, a gente colocou, claro, esse blur, né? Essa imagem, ela não fica nítida, claro, porque são imagens muito fortes, mas dá pra ter uma noção da confusão e da cena que os cidadãos dessa cidade, como disse o Lúcio, de 48 mil habitantes, vivenciaram ali à noite, num bar, uma inocente e o outro que parecia ser o alvo, né? O cidadão chegou atirando, agora a polícia tenta identificar quem é este bandido, este criminoso que chegou de bala clave, colete balístico e sentou bala, né? Nem todo mundo que estava ali no boteco.